A Meire Camia tá aqui com a gente, ela que é mágica, psicóloga, palestrante, até hoje você continua fazendo mágica? Continuo! Você faz show com mágica, a tua palestra tem mágica? Tem mágica sempre, eu faço sombras chinesas, eu faço nevai, eu faço um monte de coisa ali no meio da palestra, porque é uma forma de manter a atenção da plateia de um jeito lúdico, de um jeito bacana e com conteúdo. Porque hoje em dia, meu amigo, a gente tem isso aqui, ó, fica todo mundo no zap no meio de uma palestra. É uma porcaria, né? É isso, e você precisa criar, o palestrante tem que ser criativo pra inventar um jeito de manter a atenção das pessoas, porque só assim que ela vai absorver conteúdo e tem que emocionar, porque a área da memória, ela está na área das emoções. Então se você não emociona de alguma forma, se você não faz rir, chorar, alguma coisa, se ela não vivencia a experiência, cara, não fica na memória. Ó, existe até uma técnica, desculpa Zé, pra quem faz palestra, uma técnica, segundo os mestres, de tempo em tempo, não? Então, de tempo em tempo, você tem que fazer alguma coisa pra quebrar a expectativa. Isso, pra quebrar, exatamente. Na verdade, é pra quebrar a morosidade da atenção, porque o nosso cérebro, ele tem uma capacidade limitada de manter a atenção. Então, quando ele começa a cansar, você tem que quebrar alguma coisa. Por exemplo, televisão, ela muda o foco. Ela muda a câmera, certo? Aqui a gente vai quebrando, aqui falando, entende? Então isso é uma forma de não deixar tedioso a informação e a pessoa mantém a atenção sempre viva ali, entendeu? Pra não deixar tedioso, vamos colocar os nossos ouvintes no ar. Vamos lá. Vamos lá, Japa. Eles aqui mandam. Fala, rapaziada do Café. Beto Manfré, Cambuci. Oi, Elie. Boa tarde, doutora Meire. Boa tarde. Eu sou uma pessoa que é assim, eu não consigo, eu tenho medo de fazer as coisas. E assim, às vezes, ah, vamos no tal lugar. Aí eu falo, puta, eu sempre acho um empecilhar, não, ali tem muito trânsito, não tem onde parar, não sei o que, não sei o que. Se eu for, se minha mulher insistir, eu for, eu acabo gostando, eu falo, puta, por que que eu não fui? Por que que eu fiquei com essa frescura? Eu queria saber se isso é um tipo de um bloqueio. A senhora pode me dizer? Claro. Boa tarde, Café. Boa tarde. Boa tarde, Beto, querido. É o seguinte, coragem, meu amigo, é uma virtude que cada ser humano precisa desenvolver todos os dias. Se você não desenvolve essa habilidade, é igual o músculo. Se você não vai na academia sempre, você perde aquele músculo, aquela massa muscular. Então, coragem é um enfrentamento todos os dias. Então, já que você percebeu que você tem essa dificuldade de ir em lugares diferentes, sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que desenvolver isso assim, ó. Começa aí, fazer uma coisa no dia, uma coisa que você não é acostumado a fazer. Nem que seja dar uma volta andando no quarteirão, entendeu? Sem pedir pra mulher. Sem pedir pra mulher. É muita coragem. É muita coragem. E aí você vai ver, meu amigo, que não morre. Entende? Fala com uma pessoa que você não conhece. Fala com o Caixa do Mercado. Fala, oi, tudo bem? Bom dia. Qualquer ação que você faça, que você não tá acostumado a fazer, serve pra você desenvolver coragem. Tá entendendo? Aí, você vai ganhando autoconfiança. Que é confiar em você mesmo, que você não morre, que você é capaz demais, entendeu? E aí você vai tendo mais vontade de aventuras na vida, no sentido de viver a vida sem esse medão que você tem. Muito bem. Meio dia e 43. Vai mandando mensagem aqui pra gente no WhatsApp da Play. A Meire Camia tá aqui com a gente hoje e a gente tá respondendo sobre tudo. Ah, e tem ingressos do Old School pra você.